E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora o exercício número 4, na corda sol ainda, colocando os dedos, agora fazendo aquela, intercalando as figuras na verdade, ainda obedecendo a sequência que a gente aprendeu até aqui na corda sol, só que intercalando as figuras, para já ir dinamizando a leitura e o dedilhado, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 Passo 5 E Passo 5 Passo 5 E assim foi o nosso exercício número 4 Uma coisa importante, nesse daí pra frente você já não pode mais pôr o nome das notas e nem o número dos dedos, lembrando que esse número, que inclusive eu usei no meio do exercício, é o número de compassos que você tem aí durante o exercício, tá certo? Muito bem, pratica, solfeja, repita bastante vezes até ficar muito bom, combinado? Até o próximo.